Você tem gatos? Você gosta de gatos? Então nesse vídeo eu vou falar pra você três benefícios pra você de ter um gato. Bora lá? Uma das coisas mais comuns nos gatos é o ronronar deles, que geralmente eles fazem quando estão com fome ou talvez até mesmo incomodados com alguma coisa, ou até mesmo quando eles estão sentindo alguma certa dor. E o som do ronronar deles ajuda eles mesmos com uma espécie de terapia, alivia aquilo que está incomodando ele. Porém, pra você também que tem gatos, o ronronar pode servir como algo muito bom. Pra você ter uma ideia, o ronronar do gato pode ajudar você a diminuir o risco de doenças cardíacas e também melhora a sua função pulmonar, principalmente em pessoas que têm problemas respiratórios. Outra coisa bem legal referente ao ronronar do seu gato é que ele ajuda a combater o estresse e acalma quem estiver passando por uma crise nervosa. Estudos também mostram que conviver com gatos no primeiro ano de vida é muito bom para diminuir problemas de infecções respiratórias. E olha só que interessante, o som do ronronar ajuda até mesmo uma criança a aumentar a densidade óssea dela por conta das frequências sonoras. Marca aqui nos comentários alguém que tenha gato que você gostaria que ela conhecesse esses três benefícios. O segundo benefício é o fato de você dar carinho para o gato. Isso gera em você muita tranquilidade. Se você está ansioso ou até mesmo estressado, fazer um carinho no seu gato fará com que a sua pressão arterial diminua e assim também a sua frequência cardíaca. Então, ao fazer carinho nos seus gatos, você tende a ficar mais calmo e também mais relaxado, fazendo até mesmo com que você esqueça algum problema ou algo que esteja te incomodando. Pesquisas apontam que, no caso, em 83% dos casos, os gatos são uma excelente companhia às pessoas, principalmente aquelas que se sentem mais solitárias. E no caso de 67% das situações, eles são capazes, então, de ajudar o seu dono com apoio emocional. Olha que interessante. Outro benefício de você ter um gato em casa é o fato que eles podem fazer com que você tenha uma autoestima maior, liberando, assim, mais endorfina, que é o que precisamos para aumentar a nossa sensação de bem-estar, de alegria. Outro fator interessante é o fato de você poder dormir com o gato. Dormir com o seu gato te ajuda a ter um sono mais revigorante. Olha que interessante. Os gatos, quando se deitam com você, é porque eles se sentem mais seguros. Inclusive, é ali que é a hora do dia que eles conseguem relaxar de verdade. Eles não estão mais de alerta como eles ficam durante o dia. Ou seja, os seus gatos relaxando, você também relaxará. Então, você que dorme com o seu gato tem a tendência de dormir melhor, ter uma melhor...